A marca que veste o DJ Marcelo original Olha assim agora, valendo, vai! E assim ó! Oi, oi! E sabe quem anda, vai! E uma grama de medo de errar Tão pouco consigo me disfarçar O amor que sinto por você ter Você me chama, tô pronta pra enxergar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer E assim ó! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papete Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Isso é o meu papo efeito Você me chama, tô pronta pra enxergar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo efeito 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 A galera E daqui a pouco a gente vai estar em peso Com a gente aí ó Bora, Reginaldo Você também, garoto Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém E agora? Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Amor, escuta É só tu e eu Para sempre tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa Você foi feita pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Amor, agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Vale, Didi e Marcelo O nosso amigo Reginaldo Ele que acompanha o nosso programa na Onda Na Rádio Previsa FM Rodrigo Souza E Alcino Leite também Bora, Reginaldo Vai conseguir as emoções A nossa segunda onda ressaca Aqui no Bar do Nazareno Posso crer? Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vivas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O caminho pra seguir Foi só te olhar E agora? Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh Manda a R15 Disparando o sucesso A R15 Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Oh, oh, oh Foi, foi, foi Só queria viver a vida E agora? Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foi, foi, foi E agora? E o Jair Marcelo vai com muito nas emoções A nossa segunda dona da RSA Acabado Nazareno E com medo de me apaixonar Os que ainda tá só começando Eu era uma menina E você não se importava Minha gelada nova Boca Deu, deu, deu Agora se você não para de olhar Foi, foi Agora sou eu bem pra você Não, não, não E agora? E agora? Se tu quiser ficar feliz Eu já tenho a solução Mudaria sim Casamento não Mudaria sim Casamento não Eu vou pro vale Vou pro vale Vou beber Fica lotão Vou pro vale Vou pro vale Vou beber Fica lotão Mudaria sim Casamento não Mudaria sim Bora aquecer o Marcelo E agora? E agora? E agora? Bora Daninho Bora Daninho Ele gosta de aventura Safadinha de menino Ele gosta de aventura Safadinha de menino Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo Bora na brechão Aí, Geneta MT Esse é o de Paulinho Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Me traz a maquininha Que hoje eu faço xereca Me traz a maquininha Que hoje eu faço xereca Me traz a maquininha Me traz a maquininha Que hoje eu faço xereca Eu tô louco Eu tô cois Louco na gente Vou sentando E a nossa segunda Ressa Acabada O Nazareno DG Marcelo Detona Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que chamei Tirando sua roupa Vai me patarei No carto escuro Você vai ouvir o rei Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que chamei Tirando sua roupa Vai me patarei Esse carto escuro Você vai ouvir o rei Invita a navegação Juntos da pegacinha Saindo a banha Meio dia Pra agrupar Vai detonando E agora E agora Olha o L2 Sobre você Sando E agora E agora E assim ó Seu abraço É só você que tem Seu beijo É só você que tem Passa bebê Passa neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela cidadinha E volta Para comandando as emoções Para comandando as emoções Você vê Cerveza Eu tô comandando as emoções Bora capim você E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Navegação Castelo Abraço com muito carinho Valeu Pode que eu posso Para comandando as emoções Para comandando as emoções Vai rebolando Para comandando as emoções Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Se manda pra pé Que eu teletrampa Se eu faço A ponta dela é um vento forte Depois na pipa no ar Meu coração preso Não consegue E assim ó Eu vim que eu sou só dela Um destino Vai Até hoje ela cita Como tua primeira vez Eu vim que eu sou só dela Um destino Até hoje ela cita Como tua primeira vez Já é Diego Evolution Com a mão Abinão 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 Vai Tô querendo te beijar Eu vou Eu só vejo Meio Eu vou Eu tô com a gente Já fez Uhul E assim agora vai Tô querendo te beijar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Foi Foi E assim ó Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado E falar Você é mais bonito Pegado da vida De felicidade Vem Mata logo de beijo Fazer sua queira Felicidade Vem Mata logo de beijo Quando te beijo Acabou com a saudade E agora? Tô querendo te beijar De novo Hoje eu vejo Me enlouquecer Quando a gente já beija Um pouco Quero sentir Esse corpo Vem Tô querendo te beijar Tô querendo Tô querendo te beijo Vem Tô querendo te beijo Vem Tô querendo te beijo É a nossa segura O dono da resseca Pai do Nazareno A pessoa que a mim Se joga na facinha Vamos juntos Já nega O piseiro vai tomar Marcos Cauê The best DJ and Productions Vou te amar Como a primeira vez Amor A dengue Para que? Para pro fogo Nessa mulher Contar um banho De ninguém Bora que a pirada Gassou gostou Olha como é que é Josué Eu quero eslavecer Eu sou o nome Dei de amor Quero ser de outra vez Como na primeira vez Linha e Josué Bora que tá só começando Aqui é porque tem muita música Ao vivo O Marcelo vai só aquecendo Valendo agora Pra começar o aquecimento Agora sim É a primeira sequência Pijador com mijador Elton Quero ouvir agora vai Sou um homem inocente Por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher Me abandonou E no meu quarto Comecei a sofrer Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração A dor A roça Resinado Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar E agora? Vou te amar Como a primeira vez Amor A dente Para pro fogo Nessa mulher Vou dar um banho De língua quente A roça A roça A roça Vai Meu bem Eu quero os lábios Seus Me beijam Quero sentir Outra vez Como da primeira vez Manda Manda Top Show Bora rocino Bora rocino Bora Aquecendo Segundo Ressaca Bá do Nazareno Na penúmula Na penúmula Na penúmula Na penúmula Na penúmula Na penúmula E agora? Pra gente relembrar a sícapia Vamos nessa então! Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São faróis que brilham Se eu pudessem te daria as estrelas do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por você Amor Enlouquecidamente E agora sim vai Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor não vá Vou te amar Meu anjo lindo Hoje Fique aqui Perto de mim Manda Top Show Tua luz Tua cor Brilha Bora Rocha Bora Rocha Os teus olhos São faróis que brilham Se eu pudessem te daria as estrelas do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração E agora? E bate por você Amor Enlouquecidamente Diz Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor não vá Vou te amar É um anjo lindo Volte Viga Vem perto de mim Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te prego esse amor cada vez mais Se amor maior me diga Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Anjo lindo Anjo lindo meu anjo Vem me torturar É a solidão É a solidão Outro amor que eu vou encontrar Outro amor pra ocupar seu lugar Pois o meu coração Tão sozinho Não vai suportar É com muito prazer Que agora a banda pop show Traz pra cantar com a gente Ele Aron do Reis Chega mais Aron Deixa comigo a banda pop show Muito obrigado pelo convite De participar com vocês Dessa canção tão bonita DJ Marcelo Léo Banda pop show E Aron do Reis Num silêncio da noite Ela vem me encontrar A saudade tão louca Vem me torturar É a solidão E agora Companheira das noites tão frias Bora Rossino, bora Pra relembrar sim Marcelo aqui no Bairro Nazareno A nossa segundora da ressaca Ainda daqui a pouquinho Muita música ao vivo O DJ Marcelo vai se aquecer Porque você sumiu de mim Preciso tanto de você Amor não me maltrate assim Saudade dói no coração Volte amor Fique aqui Nossos filhos Sente a falta de você Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Volte amor Fique aqui Nossos filhos Sente a falta de você Sei que errei Mas pensei O ciúme causa separação Já não posso mais conviver Com essa dor Oi, 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 oi Sou companheiro das noites vazias Sem teu amor E assim vai Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você Vou dormir pra esquecer dos meus sonhos Saudar você, saudar você Saudar você Arrocha! Banda Boa! Vale DJ Marcelo! Bora sim, bora sim, bora sim agora, valeu, vai! Uou, 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 uou Égua é muito ruim Da, 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 da Ali DJ Marcelo! Travegação gosteira, bora que api você! Prefere estar com ele a ficar comigo Verdade O que ele tem que te faz tão feliz DJ Marcelo, o original Não sei o que se passa na sua cabeça Pois mesmo assim ainda vem me procurar Ele me oferece um amor eterno Eu sei Coisa que você nunca vai poder Você só me quer pra levar pra cama E ele ao meu lado sempre vai viver Ele não te entende na hora do prazer Deita, vira e dorme, esquece de você Eu sempre realizo as suas fantasias E sempre estou disposto a te satisfazer Não posso viver somente de amor E o que você quer mais? Quero segurança, um lar e proteção Eu posso te dar Você é um boelho galanteador Isso eu não posso negar Nunca vou ser dona do seu coração E assim ó Fora Marcelo Detona E a nossa segunda luta da ressaca Aqui no Mar do Nazareno Daqui a pouquinho tem música ao vivo Vem O DJ Marcelo vai soquecendo Amanhecer 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 Pensando em ti E assim ó És pra mim Meu sonho lindo E assim vai Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Porque fui deixar Essa paixão Amanhecer 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 Pensando em ti Pesce pra mim Meu sonho lindo E assim vai Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti E assim ó Arrependimento Nunca imaginei Nunca imaginei ficar sozinho Venha Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha agora Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar É me fazer feliz É me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonho Era acordado Tudo ver E não ter Um dia se passa Mais apaixonado estou Lua que vem Traga ela por favor É minha joia rara Meu pé da azul do céu Ficar com você É como sonho Era acordado Tudo ver E não ter E não Pra relembrar cima Do Nazareno O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida a féu E depois Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer Me amar O meu amor Verou brinquedo Verou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida a féu Depois vim de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer Me amar Vanderlei Andrade No aconchadinho No aconchadinho O mais novo ritmo do Brasil Venha meu amor Para o Reginaldo Mais linda tá a terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela. 007 ao vivo, mas um dia ela passou, sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver, se eu fosse o carpinteiro, e você princesa. Eu sem dinheiro, você com nobreza, eu sem dinheiro, e você com nobreza. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem, mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo, por que tanta pressa, é melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer, tem poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certa, você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover, quando perceberá, que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem, o que você vai ser quando você crescer, embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro, você vai pagar. Seus segredos vêm me revelar, quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. E agora? Quando perceberá, que o seu tempo vai chegar. Para te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loma, vou te cansar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Como um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem olhe pra mim. Vou beijar sua boca, sinto o veneno. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você e eu danço pra você. Amor só pra você e eu danço pra você. Amor só pra você e eu danço pra você. Manda, parte de trás. Vale DJ Marcelo. Para que eu mando as emoções, pai do Nazareno, nossa segunda… Não dá resseca, senhor. Para te gostar, ousar, armas que tenho. Para te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te cansar, quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir, como um preso vou te deixar Desses meus desejos, vem olhe pra mim, vou beijar a sua boca Sinto veneno, senti aqui, só pra olhar Eu danço pra você, eu danço pra você E agora a Marcela! Eu danço pra... Dale, DJ Marcelo! E assim vai! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre São amores que deixarão, uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente Certos amores nos deixarão, uma canção para sempre Palavras que ficam assim, no coração da gente Júnior e Neto é sucesso Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos E agora? Mas no meu mundo não existe só tu Estou indo pra sempre DJ Marcelo Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar as feridas do amor Que eu estou vivendo E assim ó São amores que deixarão, uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente Bora que assina, bora que assina Marcelo Original A nossa segunda luta ressaca para Dona Zarenda É tradição Toda segunda-feira aqui ó E daqui a abogria, muita música ao vivo pra você conseguir DJ Marcelo E agora? Eu escuto os rumores que vieram me dizer Que você partiu pra longe sem adeus Houve vezes em que a vida Ela quis nos separar Aguentei então as brigas por te amar Sem você Diz Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vanderlei Andrade, vem aqui Have you ever seen the morning When the sun comes off the shore And the silence makes a beautiful sound Have you ever sat there waiting For the time to stand still For the world to stop from turning around Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu vou enquanto que o meu Deus tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto O meu dá-lhe a disciplina Dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar Eu tô perdendo na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, nem a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza Do zaqueiro desse mundo Se é minha, sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza Já vou dar conta de estrada E agora? Vou, eu vou, eu vou lá na vaquejada Tá seguindo o chino e companhia aí Eu já tô por cá Pessoal e uma galera animada Pegada de madeira E assim agora vai Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E agora? Quando lembrar da gente Tô batirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tô batirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca O Marcelo tá na área Já já ajuda a turma aí Vem pra dar seu pecado E o corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo Deseja Faz esse vaqueiro feliz E agora vai Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabou com a saudade E assim ó Eu tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Oi, foi Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Não meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me Ó, 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 ó Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Não meu Essa daqui Eu já tô vindo Vou descer a minha última Que é o Júlio Chega pra detonar Depois o Marcelo volta, hein Coloca o capacete Pra frente Chama A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo pede Deus em revolta Meu coração não tá aguentando E agora? Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade da gente E agora vai E assim, ó Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Minha galega Minha galega Eu disse volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Vai